O sol está se pôndo em Strykerland, mas o mundo todo continua escuro quanto à origem do misterioso Código do Orion. É isso aí, gente. Chegou a hora. Esqueçam toda essa história do Código do Orion. É, e esqueçam o instrutor também, a menos que vocês gostem de pizza velha. É, nós treinamos bastante e aprendemos todas as formações. Você acha mesmo que dá para vencer? Gente, ganhando ou perdendo, nós vamos mostrar para o Orion que é mais difícil derrotar os Strykers do que decifrar qualquer código. Um, dois, três... Super Strykers! O jogo vai avançando e os Super Strykers estão se saindo bem diante da formação tática esquisita do Orion. Escuta mais com o treinador Black, mexendo no time toda hora. Será que eles vão aguentar, hein? Formação 3, assumam suas posições! Parece que está dando certo. Vocês acham que decifraram o código? Não chegaram nem perto, irmão. Bom, vocês já curtiram minha mansão, o estúdio subterrâneo e a hidromassagem no formato do meu cabelo? É isso aí, meu garoto! Mas meu verdadeiro lar é aqui! Porque por mais que eu viaje pelo mundo, por mais carros que eu compre, é aqui que estão meus irmãos. Rasta, você sabe que formação é essa? Nenhuma! Essa é totalmente nova! Rapaz, de onde é que vem essa jogada doida? Não! Não, 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 não! Não adianta, eu não consigo. São todas elas tão aleatórias. Tento muito, Shakes. Mesmo que a resposta para o código do Orion esteja lá fora, eu nunca vou encontrá-la. Ah, está na hora de relaxar um pouco. Fiquei tão tonto que estou vendo estrelas. Espere aí. Será? Shakes, você é um gênio! Eureka! Para Strikealand, já! Fim do primeiro tempo e o Superstrikas está perdendo de um a zero. O time do professor vai decifrar o código de Orion? Ou será que não vai aguentar a pressão? De qualquer forma, Brenda, o segundo tempo está prometendo. O professor vai achar uma solução, não vai? Ele sempre encontra. Temos que admitir, pessoal. Nunca vamos decifrar o código do Orion sem um... instrutor? O que você está fazendo aqui? Bom, você tem a razão, Shakes. A solução para o código do Orion estava mesmo lá fora. Lá fora, no espaço sideral. Quer saber de uma coisa? É um instrutor que está meio siderado. Vocês não entenderam? As formações secretas são todas baseadas em constelações, como o nome do time Orion, Três Marias, o Escorpião, Cruzeiro do Sul... Estrelas? Legal! Isso é Joe! De outro mundo. Mas quantas formações existem? Cinquenta. Seventa. Sexta! Como é que vamos aprender todas em dez minutos? Cada um aprende algumas. Dividir para conquistar. Nós vamos conseguir, certo? Certo! E vai rolando a bola no segundo tempo. E se não me engano, tem um rosto familiar no banco dos jogadores. Não que seja adiantando muito, os Strikers continuam perdidos em campo. É, Escorpião! Protejam a lateral direita! Oh, mon dieu de la patrie! E agora é a vez dos Strikers partir para o ataque. E que ataque, hein? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Foi GOOOOOOOL! Sim, eu tô vendo. Eu não sou cego. Não, seu povo. Mais palavras cruzadas. Marcação de ponto em vários esportes. GOOOOOOOL! 27! Essa daí é touro! Entendi! Touro! 13! GÊMEOS! Mas quem revira a volta, os Strikers têm resposta para todas as formações do Orion. A próxima... GÊMEOS! 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 Eu vi nas estrelas. Você vai ter encrenca pela frente. Eu te avisei. 32! É uma das minhas. Mas como é o nome? É... Eu não consigo me lembrar. Não se preocupe, muchacho. Essa história de constelações também tá muito lá em cima pra mim. É o matador! É isso! É isso! Hã? O que é que ele está olhando? A resposta! Rasta! Joe Canhota! É leão! Bela tirada do zagueiro do Strikers! Desce pra você, Shakes! É hora de brilhar! O Super Strikers decifraram o código de Orion com um baita estilo! É! Isso aí! Isso aí! Muito bem! Você conseguiu, instrutor! Obrigado, Shakes. E está na cara de eu responsável pela incrível reação dos Strikers. Agradeço os aplausos, instrutor! O que foi, instrutor? É, cara. Esse é o seu momento. Não é hora de ficar triste. Tem razão. É que eu vou sentir falta disto. Ah, não vai, não. Ah, como é que você sabe? Ei, espere. Quer dizer que... Acabei de falar com a diretoria. Bem-vindo de volta ao Super Strikers. Isso aí! Legal! Valeu! Então foi você que decifrou o meu código. É, acho que fui eu mesmo. Eu fico muito feliz em ter um adversário tão digno. Mas o universo é estranho e bastante complexo. Algum dia eu vou encontrar uma estratégia que nem você vai conseguir deter. Vai sonhando, Black. É isso aí, Shakes. O instrutor não deixa passar nada. Ah, não. Esqueci completamente. Deixei o fogo ligado no laboratório. Pizza com um pouquinho mais de carvão? Bom, é melhor do que pizza com... Melhor. Dá licença. Super Strikers! Super Strikers!